Esse aqui é norte. O gato cruzou com o coelhinho? Uhum. Queta Lola. Pega o outro lá. Peraí. Vem cá. Vem cá. A coelhinha não tem ciúme deles? Não. Já está amanhã. Já não é bom já. Amanhã. Por isso que é peludinho assim. Sabe peludinho de pão. Igual ela. O rabinho é a mesma cor de coelhinho. Queta. A pata é igualzinho. A pata também. A pata também é. Olha aqui a pata. A pata é meio arredondada. Igual a do coelhinho. Queta. Põe no chão Lola. Olha a calinha. Olha lá onde. A pata é igual o coelho. Olha lá. A pata anda igual o coelho. Olha. Olha. Olha essa coelhazinha. Ela não mordeu bem na coxa. Ela corre. Ela corre. Foi leve. Só a velha.